Hoje eu vou te ensinar a fazer um maravilhoso xarope de morango artesanal Facinho de fazer com o que você tem em casa fica pronto rapidinho Mas só depois da vinheta Oi eu sou o Tato e seja muito bem vindo mais uma vez aqui é o canal Showtime Hoje eu vou te ensinar esse xarope maravilhoso de morango Esse xarope com gostinho de xarope artesanal Você que faz drink em casa, você que faz drink profissionalmente Você sabe que o xarope artesanal tem o potencial de chegar a uma qualidade muito superior do que qualquer xarope industrializado Então hoje aqui eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso que fica pronto rapidinho Então vamos para a receita Antes de começar com essa receita aqui Todos os ingredientes que eu vou usar com as quantidades estão na descrição desse vídeo para facilitar o teu acesso Então vamos começar aqui a nossa receita, vamos começar pelo morango Eu estou utilizando aqui 300 gramas, de 250 a 300 gramas de morango, certo? Isso é mais a gosto, quanto mais morango você colocar mais intenso o sabor vai ficar no teu xarope Vamos colocar tudo para dentro da panela aqui Eu vou espalhar bem esse morango pela panela Agora eu vou adicionar 100 ml de água E 200 gramas de açúcar Você pode utilizar açúcar cristal ou açúcar refinado comum Você pode utilizar açúcar demerara, enfim, você pode escolher o açúcar da sua preferência, certo? Então vamos colocar bem espalhado aqui por cima do morango Beleza! E vamos adicionar aqui o suco de meio limão Você pode utilizar limão tai chi, limão siciliano Isso aqui não é nem obrigatório para o teu xarope O negócio é que o limão e as frutas cítricas em geral, mas principalmente o limão Ele tem um ácido muito específico que ele preserva outros ingredientes Ele impede a oxidação, que é o que faz estragar tão rápido xaropes, enfim, outros produtos Então o limão vai aumentar um pouco a vida útil do teu produto E também vai dar um toque cítrico muito interessante para essa receita Eu te recomendo fazer dessa forma Agora é só ligar aqui o nosso fogo Deixa eu ligar Opa! Aê! E eu vou mexer bem, tá? Vou ir mexendo conforme ele vai aquecendo E aqui não tem muito segredo Conforme você vai mexendo, o morango vai soltando cor O morango vai soltando sabor, vai soltando aroma Principalmente cor O morango tem uma tintura natural muito poderosa Vocês vão ver como o resultado final desse xarope vai ficar lindo Com uma cor intensa vermelha de morango Então a gente vai mexer bem para espalhar bem esse açúcar, a água, o limão E você pode deixar aqui em fogo alto, tá? Esquentando bem Ele vai começar a borbulhar em volta do líquido, né? Que está ali junto com o morango E conforme ele começar a borbulhar Você pode baixar o fogo, deixar ele num fogo médio E continuar mexendo, certo? Então vamos que vamos! Bom, nesse ponto aqui ele já está borbulhando bastante, né? As extremidades, né? Os cantos E agora eu baixei o fogo para um fogo médio Eu vou continuar mexendo Até que o morango tenha soltado o máximo possível de sabor De aroma E tenha deixado essa mistura aqui um pouco mais viscosa Até porque a gente colocou aqui bastante açúcar E o açúcar também está dissolvendo Se transformando em xarope Então vamos mexer mais um pouco Bom, eu já estou aqui mais ou menos uns 15 minutos mexendo esse xarope O morango já está soltando bastante a cor Bastante o sabor O aroma com certeza Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês Nesse ponto eu já posso baixar o meu fogo Vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó A cor que ele está Ele já pegou bastante a cor do morango Espero que dê para ver mais ou menos aí Bom, e uma dica aqui Para fazer o seu xarope ficar pronto mais rápido É na hora que você estiver cortando o seu morango Corta ele em fatias bem finas Quanto mais fina a fatia do morango Maior a área de contato Que a polpa da fruta vai ter Com o calor da água E do resto do produto que você está fazendo Quanto mais contato com o calor Mais rápido ele vai cozinhar E mais rápido ele vai soltar aroma E sabor dessa forma aqui Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar ele já coando Já filtrando Para um vidro separado Um vidro que eu possa fechar bem ele Para guardar depois E eu já mostro para vocês Já vão ver como é que vai ficar o resultado Como é que está a cor desse xarope maravilhoso aqui Então vamos lá Vamos lá Para facilitar aqui Eu vou passar todo o conteúdo que está aqui Para uma coqueteleira Certo? Vamos lá Colocar de assim Vocês conseguem ver melhor Beleza E agora sim Eu consigo ir coando E passando aqui para dentro Não tem segredo pessoal É ir passando E com paciência Esperar descer E já vão ver como é que fica Bonita a cor desse xarope Então é esse aqui O nosso xarope Artesanal de morango Olha que maravilha que isso fica Olha a cor que ele fica Lindo demais Ele vai ter um toque cítrico Do limão que a gente trouxe E o que vai estender um pouco a vida útil dele Inclusive vamos falar sobre isso Xarope artesanal Eu te recomendo Utilizar ele por no máximo Duas semanas No máximo Certo? Sempre refrigerado Sempre muito bem fechado Muito bem armazenado Mas para esse xarope especificamente Como a gente colocou o suco de limão Ele consegue durar um pouco mais Vamos colocar aí mais uma semana Mais ou menos No prazo de validade dele Você consegue utilizar Sem grandes problemas Caso você queira Você pode adicionar aqui Pegando o volume total Do que você colocou Do que você produziu aqui Pegar 10% E adicionar de vodka Um álcool neutro O que acontece? Isso vai deixar de ser Puramente um xarope Ele vai ter um nível alcoólico Bem baixo Mas vai ter um nível alcoólico E esse nível alcoólico Vai fazer com que A validade do teu xarope Que agora vai se tornar Um tipo de licor Dure por muito mais tempo Por volta aí de 40 Até 50 60 dias Sem problemas Agora eu vou deixar aqui O meu xarope esfriar Fechar ele muito bem Armazenar ele na minha geladeira E vou poder utilizar ele Para fazer Os maravilhosos coquetéis Que eu vou fazer Aqui nesse balcão Para ensinar a vocês Semana que vem Aqui nos próximos dias Você já vai ter aqui no canal Mais um vídeo Um vídeo receita Te ensinando a fazer Um drink maravilhoso Utilizando esse xarope aqui No mais Se até aqui Você ainda não deu like Nesse vídeo Não se inscreveu no canal E ainda não me seguiu No Instagram Para ficar dando pitaco Na minha vida pessoal E na minha vida profissional Como bartender Faça isso agora O Instagram está aparecendo Aqui na tela E é só descer a tela um pouquinho Aqui e clicar Se inscrever Clicar no like É de graça Você ainda me ajuda Com o algoritmo Bom, eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí